Esse item vai te poupar muito tempo. Assim como no último shorts que eu postei, você vai precisar chegar na maestria de combate para conseguir a receita desse item aqui. Ele se chama Mini Forja e é construído com 5 dentes de dragão, 10 barras de ferro, 10 barras de ouro e 5 barras de irídio. O que ele faz é exatamente o mesmo que a Forja do Vulcão, fundo de anéis, armas e ferramentas. Porém, no conforto da sua casa. E agora você sabe porquê.